O que se fez de gasto para viabilizar eleitoralmente o Bolsonaro, alguém vai ter que pagar essa conta. Ele deve estar muito preocupado com isso e a existência do estudo foi revelada pela Folha de São Paulo. Por que tem hipocrisia nessa história? Porque ele está tentando refazer as contas do governo que foram extrapoladas por ele próprio, ele e Bolsonaro, para dar chance eleitoral a Bolsonaro e quem vai pagar essa conta lá na frente é quem não tem esse dinheiro para pagar, que é a população de baixa renda. Porque já trabalhou a vida inteira e conta com uma aposentadoria, está enfrentando uma inflação, porque não há nenhuma dúvida nessa metáfora, digamos, construtiva, de teto e de piso. Se ele está falando que ele quer quebrar o piso, significa que ele quer achatar o gasto com essa folha de pagamento. Isso é evidente, não tem, existe nenhuma dúvida. Quebrar o piso quer dizer diminuir, pôr para baixo essa conta. Então, isso está nos planos dele desde sempre. Ele diz essa história de desobrigar, desindexar, desvincular, desde que ele chegou ao Ministério. Nunca houve mínima condição política para adotar isso. Não existe essa possibilidade. Porque justamente um salário de R$ 1.212 no Brasil é pouco, mal consegue comprar a cesta básica para uma família de quatro pessoas. As pessoas vivem com muita precariedade com esse valor. Então, no mínimo, repor a inflação era necessário. E isso, evidente, vai aumentando esse bolo nessa conta que a Ana Flor fez. O que a matéria da Folha traz como proposta é, em vez de corrigir o salário mínimo e os benefícios pelo INPC, corrigir pela estimativa de inflação, pela meta da inflação. O que seria curioso. É só uma maneira de dizer que não vai recompor a perda de inflação inflacionária. Baixa, evidentemente, porque se tenta segurar a inflação, a meta de inflação, não quer dizer absolutamente nada em relação ao poder de compra, né? É, não tem um laço na realidade. É uma meta que vai ser cumprida em 12 meses, né? E o próprio presidente fala. É, agora vamos recuperar a fala dele. O percentual fica indefinido. O Paulo Guedes fala muito em indexar. O que é? O percentual fica indefinido. Ou seja, não haverá garantia. É, cada ano você decide um índice. Vai depender da veneta do ministro da Economia.